Afinal, o Bruno passou dos limites com o Marrone na live da Cerveja Cabaré? O público vem criticando o Bruno, eu vou mostrar tudo pra vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Roda a vinheta. Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like, aí rapaz, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. E o comentário neste vídeo é muito importante, porque eu quero saber a opinião de vocês. Se o Bruno passou dos limites com o Marrone ou não. Pra quem não sabe, ontem aconteceu, mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal aí, que vocês sabem que a gente posta aqui vídeos diários sobre a música sertanejo, de todos os assuntos, notícias, curiosidades, análises de discos, polêmicas, tudo sobre a música sertanejo, que não tem mimimi não, tá? E segue a gente lá no Instagram, que a gente publica muita coisa por lá também, tá? Corre lá. Bom, turma, nesta noite de quarta-feira, aconteceu a live da Cerveja Cabaré. Exatamente, vocês conhecem a Cachaça Cabaré, correto? Então, a Cachaça Cabaré, eles estão lançando a Cerveja Cabaré, no caso, é o grupo, né, que faz a Dom Táparo, que faz a Cachaça Cabaré, tá fazendo a Cerveja Cabaré. E o Leonardo, que é um dos sócios ali, né, decidiu fazer a live e chamar o Bruno Marrone, também porque o evento Cabaré que tá acontecendo, a turnê Cabaré, é entre Bruno Marrone e Leonardo. Combinação perfeita, né? Muita gente tava com saudade das lives, me impressionou o resultado da live, eu tava conferindo aqui, tem mais de 500 mil acessos no total. E no simultâneo, acho que a live passou 70, 80 mil pessoas ao vivo assistindo na quarta-feira, turma. Eu achei uma audiência muito boa. E eu gostei muito da live, já vou deixar a minha opinião aqui, porque teve as brincadeiras ali, do Bruno, do Marrone, do Leonardo, contando histórias, piadas e tudo mais. Mas a live não foi maior, porque o Bruno, no final da live, ele chapou, ele bebeu todas, ele aprovou, né, o... acho que o Bruno tava ali como teste de qualidade da cerveja. Rapaz, a cerveja bateu valendo ali no Bruno, que ele não conseguiu nem cantar uma música, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas, uma coisa que acabou chamando a atenção de muitas pessoas, foi um trecho que o Bruno acabou pedindo pro Marrone fazer a primeira voz, e o Marrone não fez a primeira voz, né? No final, ele falou que ele é professor da segunda voz. E aí o Bruno acabou falando algumas coisas lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Confere aí. Primeira, vai pra primeira. Vai! Seu não é gostoso, vai, coronel. Vai! Vai! Apagando você A metade de mim Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar É isso aí. Agora na segunda eu sou professor. Na primeira não, galera. Dependendo da música eu vou na primeira. Essa aqui não vou não. Essa não. Segundo professor, caralho. Professor é o É quem te ensinou a cantar. Exatamente. Final do Leandro Ensinou a cantar. Eu Eu Cara, Chintãozinho, tem vários aí. Creone, Mata Grosso. A live tá no top trend do Twitter. Isso é bom. Isso é bom ou ruim? Sucesso, sucesso total. Sucesso total, irmão. É, bicho. Aonde pinda o Bruno e o Marrone é foda. É, o Bruno e o Marrone. Coitado. Você sabe disso. E aí, turma. O que vocês acharam? O Bruno sempre faz algumas brincadeiras com o Marrone, mas parece que essa daí o Marrone não gostou, né? E muitas pessoas acabaram comentando, reagindo. Eu tava acompanhando os comentários da live. Muita gente falando que o Bruno acabou passando, sim, dos limites com as brincadeiras com o Marrone. E no Instagram, algumas pessoas acabaram comentando este trecho. E ainda desafinou também quando foi querer se aparecer. Se o Marrone já sofria na mão do Bruno sozinho, imagina com o Leonardo junto. KKKKK. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Não teve graça nenhuma, palhaçada, desnecessário demais. O Bruno, como sempre, sendo ele, né? Não deixa de tentar desmerecer o Marrone. Eu adoro o Marrone, gente. O Bruno sempre querendo humilhar o mestre Marrone. Teve muitos comentários mesmo assim, turma. Pelo menos o coronel aguentou até o fim e não fez papelão. Desnecessário, acho. Se pra eles é normal, tá tudo bem. Chama eu lá pra ver só. Entendi nada o que esse cara falou aqui. Maldade demais o Bruno pediu pra fazer a primeira nas músicas dele. Ouvindo mais de 20 vezes, tentando entender se isso foi sério. Nem vou rir e nem vou julgar. Bruno, mais uma vez, decepcionando em line. Bruno fala muita merda. Falou esse daqui. Teve muitos comentários, né, turma? E teve outros momentos também muito engraçados assim, do Bruno, do Leonardo, do Marrone, que eu vou colocar aqui algumas partes aí dos melhores momentos. Vamos ver aí. Quer casar comigo? Mais primeira. Queria tomar pra experimentar qual que é a diferença. E eu não vi diferença nenhuma. É boa as duas. Vamos beber. Vamos beber que é melhor. Beber a cerveja acabada. Mas a gente tem que saber beber também com moderação. Pode beber. É, você não pode beber uma branquinha, com moderação. Beba uma pinga com limão. Isso. Mas não faz decepção. Você não fica em pé, você vai cair no chão. Exatamente. É, não vai bater o fígado, mas vai funcionar o seu coração. Exatamente. E não vai bobeira não, porque não vale a pena. O mal não vale a pena. Só o amor. Só o amor constrói. E o perdão. E o perdão. Vem tomar uma cerveja cabaré com vocês. Uma ou mais. Você bebe? Não, nem pense em beber, né? O pessoal, não, não, não imagina eu bebendo, né? Melhor cerveja do mundo, gente, cabaré. Eu quero hoje representar toda essa mulherada cachaceira. Alguém, aqui, onde quer que eu pegue uma garrafa? Posso pegar? Rodrigo, traz uma cerveja gelada pra ela. Tá aqui, ó. Como é que eu pego? É, traz uma aqui pra nós virar. Rodrigo, por favor, vem aqui, filho da puta. E eu quero, eu vou virar essa cerveja representando essa mulherada cachaceira que nem nós é, né? E agora a cabaré fez o favor de chegar pra nós, mulherada. A cerveja mais gostosa do Brasil que eu quero pra vida, pra minha vida. Você gostou, eu domingo. Grande abraço aí para o Fox Bravo Juliette. E a gente, quando gosta muito de cerveja e cachaceira, já experimentou e provou todas, a gente tem verdade. Grande abraço aí, Fox Bravo Juliette. Fala com a propriedade. Você para? Eu tenho 53, né? Show de bola, meu amor. Bora voar, vamos voar alto. 53. Beleza, confesso em Jesus Cristo. Só que você me conhece, tem uns 40. Você tem 53 anos. Pois é. Não, na verdade, estou passando para a casa de 54, né amor? É, mas tá bom. E aí, turma, o que vocês acham? Deixa o dedo no like e se inscreve no canal. Até o momento a live está online ainda, né? Está visível para todo mundo assistir. Foi uma live muito massa. Teve aproximadamente 3 horas de duração. Então, acho que a live poderia durar um pouquinho mais, né? Mas o Bruno também já não estava aguentando, né? Como essa parte aqui que ele cantou facas. Rapaz. Suas almas machucam tanto E querendo uma conversa Sem que está esperando uma crítica A cerveja bateu com força, né? E aí, turma, o que vocês acharam? Deixa o dedo no like e se inscreve no canal. E tchau, obrigada. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Apertando o botãozinho vermelho. 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 Legenda Adriana Zanotto